Bom, tá com o áudio do Coca aí, Gê. Vamos lá, vamos lá. O Coca, é verdade. Coitado. Eu queria mandar um recado pro Carioca, delegado aí. Ele prendeu o pau no cu. Vai embora. Fala, Carioca. Conta pro Monarca e pro Igor essa história aí do dia que eles passaram um trote em vocês lá na Jovem Pan e o maluco falou essa daí e vocês descascaram ele no palavrão. Valeu, tamo junto. Valeu, irmão. Abraço. Não foi trote, cara. Não? Na época a gente fazia, eu e o Miriam, a gente fazia o caldeirão do Uke. Então a gente tinha que gravar o programa pra no dia que fosse pro Rio de Janeiro gravar, tinha um programa gravado. E a gente gravava no intervalo. Abria o programa e começava a gravar. E se um cara estragasse, pô, a gente ficava fodido, porque perdia o... O timing da coisa. Perdia e fodia, cara. Não tinha outro dia pra gravar. Pode crer. E esse dia o cara entrou. Bora, queria falar que o Carioca é delegado. A gente... Tá bom, irmão. Obrigado, Emílio. Como é que foi? Pô, é o programa de José Luiz da Tena. E tal, não sei o quê. Ah, porque ele prendeu o pau no cu. Falei, porra, cara. O cara estragou a gravação. O cara fudeu a gravação. Pra ponte aérea. E não é igual o que edita. Porra, meu. Tinha que gravar tudo de novo. O bloco já tava, tipo, com 10 minutos certinho. Tava concluindo, era o último vídeo. O cara estragou. E eles atrasaram pra pegar a ponte aérea. Falei, fudeu. Mas teve que regravar, foi isso? Não, não tinha como. Foi no ar, sim. Não tinha, não foi. Não, eu assumi o ar. Bicho, eu falei, irmão. Teu pai é um corno, seu filho da puta. Tem como pôr aí? Bicho, que nós xingamos. O cara é uma coisa vergonhosa. Será que vai dar merda? Eu acho que dá corporate strike. É uma baixaria. É uma baixaria. Mãe, cá, como é que dá strike se tá no YouTube? É, eles dão strike. Mas tá no YouTube com um corporate claim de alguém. Pânico que não foi o ar. É, esse é o título. Então, mas provavelmente o pânico pegou o direito desse conteúdo. Não, não. Será? Pânico que não foi o ar. É porque se a gente tocar e alguém ter pego o direito... Uma vez eu tava saindo de uma churrascaria, cara. A minha mãe é menina no carro. É uma merda, né? Mas é isso. Olha o que a gente tá ouvindo. Botou essa porra alto, irmão. O YouTube tem essas regras, né? A puta vergonha que eu passei, velho. Ele xingando pra caralho. Todo mundo xingando. E o meu abaixo... Mas como é que você foi parar na internet? O Carioca sabe. Foi tu, né? Ele me contou. Não fui eu. Pior que não fui eu. Foi um cara até que é mó sério. Mas ele ouvia no estúdio. Olha como é que é. Antigo é foda. O jeito antigo de só fazer as coisas, né? Você vai rir pra caralho como é que foi. O Café, que é um locutor da Jovem Pan que hoje tá na Band. Querido, um beijo, Café. Um nosso amigo, né, Bola? Cafézito. Grande Marcelo Café. Foi ele que fez a merda. Porque ele... Bonitão. Ele falou assim, bonitão. Isso é engraçado pra caralho, bonitão. O Carioca é do... Eu ia rir no dia inteiro. Ele ficava ouvindo aquilo o dia inteiro. Ele subiu essa merda... E vou fazer um negócio. ...no Napster. Pânico que não foi ao ar. Aí ele me chega no site da rádio, que o Tutinha não tá ouvindo e São Paulo não tá ouvindo. Ele me mandou... Ô, eu sou o Massaro Café aqui na Jovem Pan, rede pra todo o Brasil. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu tô chorando de rir aqui com o Carioca no estúdio. E é o seguinte. Vai no Napster e baixa o áudio. Pânico que não foi ao ar. Depois vocês me contam. Entendeu? O bagulho viralizou porque ele avisou na rede de rádio. Puta, baixaria. Do Napster. Do Napster. Então, esse arquivo começou a viralizar em 2000. 99, né, Bola? 2000, isso aí. Por aí, por aí. 21 anos atrás. Deve ter sido os primeiros virais. Essa porra viralizou pelo Napster. Pelos e-mails. Virou um puta meme absurdo, cara. 2000. Que doideira, mano. Pelo Napster, cara. Não, ele nem imaginava. Não, não. Se você botar no YouTube. Pânico que não foi ao ar. Todo mundo tinha essa bosta gravada e passava pra gente ouvir. É muito bom. E o Coca, né? Lembrando que você tava na bacharia. Isso é muito bom. Puta, baixaria indo em um inferno. Porque o Bola é o melhor cara pra xingar. Eu nunca vi um cara igual ao Bola. Nunca vi. É o melhor. Mas isso não é legal. Vai, é o filhado da puta do caralho. Ele sabe xingar. Isso não é legal. Que tesão. É o kit bengala do palavrão. Ele vem com a marreta assim, ó.